Bem, daqui começamos, pode me chamar de Aldo, talvez daqui pra frente você encontre motivos para sorrir, chorar ou até mesmo brigar comigo, mas o fato é que, na soma de muito do que eu encontrei, é inegável que eu tenha para ti uma longa história sobre estrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.